E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Corrida Marota Chama Max Tork Wall Drifting, galera, porque é o seguinte, eu não sei explicar direito Sei que a gente vai passar por uma rampa, por uma parede, fazer drift na parede e cair Aparentemente, ali ó, tá ali na frente, são 5 voltas e a recomendação é que seja fantasma Foda-se, a gente não joga ainda fantasma aqui porque a gente tem culhão, velho E aí ó, já tem que se jogar aqui, ó Ah, não! Mano, isso vai ser muito impossível Pô, é porque não era pra ser tão difícil, pera, não, 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 não É porque os caras me jogaram pra fora, era pra ser mais fácil do que isso, calmou Eu vou me jogar meio que pela direita, mano, é só aprender a técnica, vai Você aprender a técnica disso aqui rapidinho, você tá feito, ó É assim, ó, você jogou aqui, ó Ah, cuzão! Porra, fiz lindamente, velho Tô em sétimo, não tô tão bem quanto eu queria Mas foi da hora, eu fiz bem, leque Cê é louco, cachoeira Bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue garantir uma posição legal Esse mapa aqui é bem legalzinho Eu gosto, assim, a parada, né, é que é diferente, velho E tudo que é diferente no GTA é legal, é divertido São novos desafios E eu acho que minha Roda of Road agora vai me ajudar consideravelmente nessa brincadeira aqui E, cara, o da hora é que não dá muito pra... Assim, dá pra patifar, assim, pá? Deixa eu ver Mas dá pra patifar meio fácil, mano Então dá pra patifar meio fácil, tá ligado? Tipo, que é meio bosta Eu acho que talvez o negocinho aí... Ô, filho, sério mesmo? Caralho, velho, o cara vem a milhão no bagulho E se o checkpoint tivesse mais na metade, ia ficar um pouquinho mais difícil de patifar É, ele já é um pouco difícil porque tem esses tantes no meio, né Só isso que dificulta um pouco, velho Eita, cuzão Eita, cuzão E aí, o que eu fiz? Fiz errado, né? Fiz merda Ah, não, não cai, não Cacete, fiz merda Fiz merda Já errei duas vezes a galera fazendo de first show aqui no bando, né, velho Mas vamos nos concentrar, caralho Ih, cuzão, tô indo malzão, velho Ô, galera, calma aí, cacete Calma aí Calma aí Ah, não Não Ai, que bosta, velho Cair aqui embaixo Mano, não é tão difícil, velho Primeiro eu fui mó bem Por que eu não tô conseguindo mais? Um momento de tristeza De tristeza, jovens Um momento de tristeza aqui Vai chegar o brother me batendo Olha que merda Os caras tão me travando, velho Eu não consigo fazer o bagulho Porque toda hora aqui me atrapalha Eu tô bem triste mesmo Nossa, eu tô bem triste mesmo Vamos lá, gente Não para Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fiz aqui, pá Fiz o drift direitinho, mano Caraca, eu fiz oficialmente um drift no All Ride Que louco Não é foda que, mano O cara que tá na frente abriu 1 minuto e 15 de mim, velho Que merda Não tem nem 1 minuto e 15 de pista Como é que o cara abriu 1 minuto e 15 de mim, porra Caraca, como assim, velho Como assim, como assim, jovens Bom, vamos lá Vamos torcer pra galera travar que nem eu travei E pra eu ter pego a manha Eu, honestamente, não entendi muito bem como é que faz ainda não Mas a gente vai tentar de novo, velho Ô, é da hora, velho Eu curto muito o bagulho desse episódio Eu queria agradecer também É sempre bom agradecer o apoio de vocês Não só com esse vídeo, mas em todos os outros Não só da série de GTA, mas em todos os outros Cara, eu entro todo dia no Twitter Falando, e aí, mano Vocês querem aí ver vídeo de GTA? Os caras, não A gente quer a Gary A gente quer Rocket League Eu falo, caralho, mano Até parece que não foi o principal jogo do canal de GTA, né Mas, enfim Eu fico muito feliz quando vocês pedem outros jogos Eu fico muito feliz de saber que tem a galera Que ainda acompanha fortemente o GTA Caralho, já vai fazer 3 anos de GTA, viado E a galera continua firme e forte no bagulho Então, muito obrigado aí pelo apoio Você que está assistindo E que está deixando Olha que trouxa Olha que trouxão Que trouxão Você, rapaz Que trouxão, né Tinha que ser da gangue do limpão Esse sujão do caralho aí Aí, ó Ficou tudo pra trás agora Se eu usar Ruelas Bom, então, pessoal Simbora Mais um All Ride Volta a 4 de 5 Eu preciso caprichar nesse aqui O ideal pra eu não tomar inicio nessa pista Era eu fazer de first Isso aqui, ó First day Meio que na cagada aqui, mas foi Beleza Caralho, pior que eu estou atrás de, mano Quantas pessoas? Pera aí O corte é no oitavo Ele está a 20 segundos O primeiro lugar terminou A gente vai entrar agora na quinta e última volta E vamos trazer pros caras travar, velho Aqui, ó Hoje a meta é só não tomar NC Saudades vitórias nesse jogo Caralho O brother veio que nem louco Pra mim jogar pra fora da pista E ele não estava nem na minha frente Estava uma volta atrás de mim, velho Que cuzão Que cuzão Eita, cuzão É agora, velho Tem que caprichar nessa aqui Já terminou o terceiro lugar Terminou o quarto Meu Deus Metade da metade Do que é o perigoso Volta 5 Vamos lá, jovens É agora, ó Me joguei no All Ride Fiz ele Ah, eu errei Ou não Calma que ainda deu Ainda deu, ainda deu Caralho O sétimo terminou Agora fodeu O oitavo terminou A gente tem 30 segundos pra terminar essa pista Faltam alguns checkpoints ainda O amigo ali tumbou A gente não pode rodar, velho Caralho 20 segundos Quanto checkpoints Puta que pariu Precisa dar a volta inteira Eu acho que não vai dar, não Eu acho que não vai dar Não é possível Sai de mim, NC Sai de mim, NC Não Não Meu Deus Que desespero Ai, caralho Cadê? Checkpoint dura 21 Falta 2 3 segundos Puta que pariu Por 2 segundos Eu não tomei o NC Meu coraçãozinho está assim, ó Está batendo mais forte Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixar o joinha no favorito E vamos mandar um salve Pra quem participou aí da corrida Eu queria agradecer de verdade Mais uma vez Pela parte feliz Estar lotando O servidor Mesmo com o GTA Estando uma bosta Ah, bosta Vocês não estão conseguindo jogar Rockstar Vocês precisam resolver isso Rockstar Tá difícil Então, ó O vencedor foi o Gustavo Góes Parabéns, Gustavo Pela sua vitória E um salve para Deixe-me ver Deixe-me preparar Para o Gustavo, Rodrigo, Igor, Victor, Gabriel Gabriel, Flávio, Daniel O Lucas, o Cadu Dira O Ian, Victor E o Rick Zell Tamo junto Um abraço Valeu